Ok, então continuando aqui com a nossa aula de circuitos lógicos combinacionais, né? Segunda parte, tem a primeira parte que fala, faz uma pequena revisão, apresenta aí os circuitos lógicos, tabela a verdade, por aí vai, né? Agora vamos continuar. Então, desenhando circuitos a partir de expressões booleanas. Então, quando a operação de um circuito é definida por uma expressão booleana, podemos desenhar o diagrama do circuito lógico diretamente a partir da expressão. Por exemplo, se precisarmos de um circuito definido por X igual a A vezes B vezes C, saberemos imediatamente que precisamos de uma porta AND com três entradas. Lembrando que a porta AND é sempre representada por essas multiplicações. Ok? Se precisamos de um circuito definido por X igual a A mais B, poderemos utilizar uma porta OR com duas entradas, com um inversor em uma das entradas, ou utilizando também uma porta NOTE aqui, né? Um inversor ou uma porta NOTE. O mesmo raciocínio vai se aplicar para circuitos mais complexos, só que você vai fazendo ele por partes, igual a jack. Então, dado um circuito, aqui é um circuito já mais complexo, né? Y igual a A vezes C mais B vezes C barra mais A barra vezes B vezes C, essa expressão contém três termos. Então, aqui a gente percebe que isso aqui tem uma porta OR no meio, né? e tem as portas ANDs aqui e os inversores, sobre os quais é aplicada uma operação OR, tá? Então, exatamente, esses três termos é aplicado em uma operação OR. Essa expressão nos diz ainda que é necessária uma porta OR de três entradas iguais. A AC, B, C barra e A barra BC. Cada entrada da porta OR tem um termo que é um produto lógico AND, o que significa que uma porta AND com as entradas apropriadas pode ser seguida. O circuito sugerido é apresentado no slide a seguir. Por que o circuito sugerido? Não tem uma resposta única, tá? Você pode ter alguns circuitos equivalentes, a gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente, tá? Então, existem várias formas de você estar representando esse circuito. O slide a seguir vai dar essa representação aqui, tá? Eu vou até copiar aqui essa expressão aqui e colar aqui no outro slide, tá? Ele já aparece ali, né? Mas eu acho que fica mais claro assim. Estou colocando ali, ó. Y igual... Posso até aumentar aqui o tamanho da fonte, né? Então, é esse circuito aqui, tá? O que eu quero? Y igual a A vezes C, mais B vezes C barra, mais A barra vezes B vezes C. Então, tá aqui. É uma porta OR com esses três circuitos aqui. Tudo bem, só que aí ficou muito simples, né? Agora vamos destrinchar ela. Coloquei minha porta OR aqui e cada uma dessas entradas vamos destrinchar aqui. O meu AC, o meu BC barra e o meu A barra BC. Então, o AC é simplesmente o A e o C, não tem uma porta AND A vezes C, né? Uma porta AND com A e o C, não tem nada de mais nela. O BC barra, como é que é? É um B, normal aqui, tá? E um C, que é o mesmo C que está ligando nessa porta AND aqui, mas invertido, né? É um C barra, tem uma porta NOT, então. E o último circuito, uma porta AND com três entradas, é o mesmo A com o inversor, o B, é o próprio B ali e o C. Então, aí nós temos todo o nosso circuito ali. Começando aqui pela saída, a gente foi montando as outras portas, tá bom? Dá pra fazer isso aí também no LogiSim. Se você quiser que faça um LogiSim, escreve aí nos comentários e tenta fazer uma outra videoaula. É um exercício resolvido. Desenhe o diagrama do circuito que implemente a expressão X que multiplica A mais B, tá? Essa expressão aqui, A ou B, AND B barra mais C, B barra ou C, tá bom? Então, solução, essa expressão mostra que temos os termos A mais B e B barra mais C, são entradas de uma porta AND e cada um deles é gerado por uma porta OR. Ok, uma porta OR, aqui outra porta OR e eles estão alimentando uma porta AND. O resultado é mostrado na figura abaixo. Então, aqui eu tenho a porta AND, né? Que é o A mais B, esse primeiro aqui, e a outra porta, um B barra mais C, que tá alimentando essa porta AND aqui, ok? Aí eu vou montar esse circuito aqui agora. É uma porta OR, com um A e um B. E aqui, uma porta OR, com um B e um C, uma porta C livre aqui, e um B barra, que é esse B, com uma porta NOT. Ok? Então, tranquilinho, né pessoal? Vamos passar aqui para o próximo slide. Ah, aqui alguns exercícios aqui interessantes, tá? Então, desenha o diagrama do circuito que implementa a expressão. x igual a A barra vezes B vezes C, que multiplica A mais D barra. Então, aqui é um OR, aqui eu tenho uma porta OR e aqui eu tenho uma porta AND, tá? Usando portas de no máximo três entradas, né? É claro, né? Uma porta de no máximo três entradas. Desenha o diagrama do circuito para a expressão Y igual a C mais BC, BC barra mais A barra BC. E por fim, esse outro circuito aqui, esse diagrama. Vamos ver se eu consigo montar ele aqui com o logicim. Eu não sei se eu consigo aumentar o tamanho aqui da tela que ele tá sendo utilizado, né? Então, eu vou dar um pause aqui e vou tentar abrir o logicim. Vamos ver. Ok, deu certo aqui, né? De abrir o logicim. Então, vamos tentar primeiro montar esse circuito aqui, né? Então, é um A barra BC mais um A mais D barra. Então, é uma porta AND, né? Então, vamos montar primeiro essa porta AND aqui que vai ser esse resultado ali, tá? Vamos montar primeiro a porta AND e daí a gente vai fazendo o restante. Então, aqui temos as portas, aqui é uma porta AND, ok? Tá? Agora ela vai tá, tem mais, tem duas ligações nela, tá? Essas duas ligações são o quê? Né? É o ABC, é uma outra porta AND, tá? Aqui tem três entradas e aqui um vai ser um inversor aqui, né? De uma porta, pode ser uma porta NAND aqui, uma porta NOR, né? Pode ser uma porta NOR ou uma porta OR com inversor. Vamos pegar aqui uma porta OR e uma porta NOT, tá bom? Então, beleza. Agora vamos... E aqui também tem mais uma porta NOT aqui, né? Tem um A e um D. Vamos lá. Vamos colocar aqui as entradas aqui. Então, vai ser a entrada A, entrada B, entrada C e entrada D, ok? Vamos lá. E aqui tem um pino de saída. Vamos puxar mais pra cá. Tem um espaço bom aqui pra desenhar. Vamos puxar aqui o pino. Já ligou aqui. É... Isso aqui... É... Essa porta vai tá alimentada nesse circuito, tá? Então, esse aqui, esse circuito. E aqui também vai tá alimentada nessa porta NOT, né? Vamos pegar aqui, fazer a ligação certinha. E aqui, nesse outro circuito aqui. Vamos lá. Fazer a ligação dela. Tá aqui, por fim, eu pino... Um pino A e aqui o pino D. Esse aqui, talvez um pouquinho mais fácil, né? Puxar aqui. Puxei aqui. Perfeito. Esse aqui é o A e esse aqui é o D. Entrada A e entrada D. Certo? E aqui a outra porta AND, né? Ela tem um não A, um B e um C. Então, vamos colocar o B e o C aqui pra cima, né? São dois pinos. São mais dois pinos aqui. Vamos botar um pino aqui. Outro pino aqui mais pelo meio. Vamos botar mais pra cá aqui, ó. Fica mais estético, né? Vamos jogar aqui. Aqui, beleza. Tá. Vamos fazer a ligação, né? Perfeito. A do meio aqui, fazer a ligação também. E a última aqui, ela tem, como é um não A, né? Tem uma porta NOT. Então, uma porta NOT. Vamos fazer aqui a ligação. Perfeito. E aqui desse fio aqui, vou puxar aqui pro NOT, né? Ficou grande aqui, né? Vamos apagar ele e fazer de novo. Ó, vou colocar aqui pra dentro um pedacinho do fio, né? Vamos botar de novo essa porta NOT. OK. Agora, puxar um pedacinho aqui pra cá. Perfeito. Então, pronto. Tá feito aqui o circuito. É esse circuito aqui. Então, agora eu posso só alterar aqui os valores dele aqui, ó. Ele vai alterar o resultado aqui de saída, a parte final. Tá bom? Então, aqui, o primeiro exercício aqui foi feito aí utilizando o LOGICIM. Qual que é o segundo? Ah, o segundo e o terceiro eu deixo pra vocês, tá bom? Vamos passar aqui, senão fica muito longo nossas videoaulas. Então, eu já tenho o exemplo aqui do primeiro. Segundo e terceiro, fica pra vocês. Qualquer dúvida, manda aí. Ou, se quiser, a gente pode fazer mais pra frente um outro vídeo aí, só com resolução de exercícios. Universalidade das portas NAND e NOR. Todas as expressões booleanas consistem em várias combinações das operações básicas OR AND NOT. OK. Eu posso fazer tudo com portas NAND. Você pode perguntar, pô, mas como é que você vai fazer isso, né? É claro, eu não vou fazer com apenas uma porta NAND, né? Eu faço portas NAND combinada entre elas. Então, olha só, uma porta NOT, que é uma porta, um inversor. Como é que eu posso utilizar aqui uma porta NAND? Eu tenho uma porta NAND. Aí eu vou pegar uma saída dela aqui, uma entrada dela, e vou ligar na outra entrada aqui, tá? E aí ele vai dar sempre o resultado inverso. Tá? Uma porta NAND, né? Porta NAND, então se eu colocar aqui verdadeiro, vai ser verdadeiro aqui e verdadeiro aqui. Então vai retornar falso, né? Porque é o inverso de uma porta NAND. Tá? Então igual não lá. A porta NAND, A e B, né? A vezes B, eu posso colocar aqui uma porta NAND, e aí vai ter uma saída aqui, ó. Tem um A, tem um B, e eu faço essa saída, as duas entradas aqui de uma outra porta NAND. Que vai dar um A vezes B. Olha só, se ela inverte, vamos lá, verdadeiro e verdadeiro, ok, verdadeiro. Então verdadeiro e verdadeiro, falso. Falso, entro falso e falso aqui, sairia falso, mas como é inverso, fica verdadeiro, tá bom? Então, ou seja, duas portas NAND ligadas assim é a mesma coisa que uma porta NAND. E uma porta NAND, aqui eu já preciso de três portas ali, né? Então olha só, é a mesma coisa aqui, né? Tem os dois inversores, ligado nele mesmo aqui. Funcionando aqui como entrada de uma outra porta NAND aqui. Então aqui, se for verdadeiro, se for falso e falso, tá? Tudo falso. Aqui retornaria falso numa porta NAND, mas aqui vai retornar verdadeiro. Então verdadeiro, verdadeiro. Então verdadeiro, verdadeiro. E aqui vai retornar o quê? Vai retornar falso. Então falso, falso, retornando falso, é a mesma coisa que seria uma porta NAND. Você pode montar aí a tabela verdade para esses circuitos aí. Vai ver que dá a mesma coisa. E como eu consigo montar qualquer coisa com NAND e OR em um inversor, ou seja, em resumo, eu consigo fazer todos os circuitos apenas com uma porta NAND. De modo similar, notamos que portas NOR podem ser associadas para qualquer operação booleana. Como qualquer operação booleana pode ser implementada usando apenas portas NAND, qualquer circuito lógico pode ser construído utilizando apenas portas NAND. A mesma afirmação vale para portas NOR, como veremos na figura do próximo slide. Então, vimos ali como fazer qualquer circuito com portas NAND. Agora, como fazer qualquer circuito com portas NOR. Então aqui um inversor, né? Seria, por exemplo, se aqui for verdadeiro, então seria como se fosse verdadeiro nas duas entradas. E aqui retorna falso. Se fosse falso, seria como se fosse falso nas duas entradas. E aqui vai retornar, então, verdadeiro. Se é verdadeiro ou verdadeiro, numa porta OR retorna verdadeiro. Numa porta NOR retorna falso. Ok? O mesmo raciocínio aí se aplica para as outras ali, ó. O circuito é similar. Similar não, é praticamente idêntico ali ao circuito da porta NAND. E o raciocínio também é o mesmo. Mesma coisa, você pode montar a tabela verdade para eles ali e vai ver que é a mesma coisa. Então, isso é bem interessante, né? Porque ao invés de eu utilizar três portas, quatro, cinco, seis portas aí, considerando a SHOR, né? Eu posso utilizar somente uma aí e montar qualquer circuito. Ou seja, eu posso fazer tudo em função de OU. Teoremas booleanos. Vimos como a álgebra booleana pode ser utilizada para ajudar na análise de um circuito lógico e como expressar matematicamente a operação do circuito. Continuando, continuaremos nosso estudo de álgebra booleana, investigando as várias regras denominadas teoremas booleanos, que poderão nos ajudar a simplificar expressões em circuitos lógicos. O primeiro grupo de teoremas é apresentado nos próximos slides. Em cada um, X é uma variável lógica que pode receber zero ou um. Cada teorema está acompanhado de um circuito lógico que demonstra a sua validade. Então, assim, existem teoremas, tá pessoal? O que são esses teoremas? É algumas afirmações ali que podem ser demonstradas, que podem ser provadas e depois você consegue utilizar para outro circuito. Então, o teorema 1 diz que se for realizada uma operação AND em qualquer variável com zero, o resultado tende a ser zero. Lógico. Certo? É o primeiro teorema. Se você tiver zero aqui, qualquer outro valor que você tiver aqui e qualquer outro valor vai ser zero ou um, o resultado vai ser zero. Tá bom? Isso é fácil lembrar porque a operação AND é uma multiplicação convencional, em que qualquer coisa multiplicada por zero é zero. Sabemos que a saída de uma porta AND é zero sempre que qualquer entrada for zero, independente do nível lógico das outras entradas. ou seja, para que um resultado seja zero em uma porta AND, basta que uma das entradas seja zero. Ok? E aí o circuito que representa ela, vocês viram ali, né? O teorema 2 também é óbvio, se fizermos a comparação com a multiplicação convencional. Sempre que você tem uma porta com o valor 1, o resultado é igual ao da outra porta. Então, é esse teorema aqui, tá? Então, por exemplo, uma porta aqui, você já tem um valor, não é uma variável, tem um determinado valor, é 1. Ela já é 1, beleza? Isso significa, se essa porta é 1, então significa que o resultado da expressão vai ser igual ao resultado da outra porta. Certo? Porque se for zero, aqui vai ser zero. Se for 1, aqui vai ser 1. O teorema 3 pode ser provado testando cada caso. É isso aqui, né? Se eu tenho uma porta ligada nela mesma aqui, as duas entradas de uma determinada porta aqui, é apenas uma, né? Então, o resultado também vai ser ele mesmo. Isso numa porta AND. Se, por exemplo, se x for zero, então eu tenho zero vezes zero igual a zero. E se x for 1, é 1 vezes 1 igual a 1. Ok. Então, é essa demonstração aí dessa porta AND. Ou seja, se eu tiver uma perninha ligada aqui, as entradas ligadas, só tem uma entrada numa porta AND, o resultado de saída é igual ao resultado de entrada. Teorema booleano 4. Isso aí tudo está no livro, tá, pessoal? Pode ser provado da mesma maneira que 3. Entretanto, pode-se argumentar que em qualquer momento a variável x ou seu inverso deve ser nível zero. O produto lógico AND tem que ser zero, tá? O que eu estou dizendo aqui? O produto lógico de uma entrada com o seu inverso vai ser zero. Ok. Porque o valor pode receber só zero ou um. Se aqui for zero, aqui vai ser um. Então, zero vezes um, zero. E se aqui for um, aqui vai ser zero. Um vezes zero, zero. Certo? É um teorema também. Teorema 5 é simples, né? Se uma entrada for, agora aqui já para a porta OR, né? Se uma entrada for zero numa porta OR, o resultado é igual à outra entrada. Visto que somando qualquer valor com zero não afeta o resultado de saída, né? Então, resultado simples, né? Se você somar aqui um com zero, vai sempre ser um. Se você somar zero com zero, vai ser zero também. Se isso aqui for zero, é a mesma coisa que essa saída vai ser igual a essa entrada aqui. Mesmo assim, se você não tivesse a porta. O teorema 6 diz que se for realizada uma operação OR de qualquer variável com 1, o resultado sempre será 1. Certo? Verificamos isso para os dois valores, né? Zero mais 1, 1. E 1 mais 1, 1. De modo equivalente, podemos lembrar que a saída de uma porta OR será 1 se quaisquer das entradas forem 1. Independente do valor das outras entradas. Ou seja, se uma das entradas aqui numa porta OR for 1, o resultado final é 1. Certo? Basicamente, isso aí é a regra básica ali da nossa porta OR, né? Para que seja verdadeiro, basta que uma das entradas seja verdadeira. Isso é um teorema. O teorema 7 pode ser provado pelo texto de dois valores. Então, olha só. Aqui numa porta OR também, né? Se você tem a mesma... Ela está ligada, né? Se é uma porta ligada com ela mesma, o resultado é ela mesma. Então, ou seja, x mais x vai ser igual a x. Por quê? Se aqui for 0, aqui também vai ser 0. 0 mais 0, 0. Se aqui for 1, aqui também vai ser 1. 1 mais 1, 1. Lembrando que 1, lógico, né? A soma não tem como ser 2 aí, tá? O teorema 8 pode ser provado de maneira parecida ou podemos argumentar que em qualquer instante de x ou seu inverso tem de ser nível 1, de modo que estamos fazendo sempre uma operação OR 3, 0 e 1, que sempre resultará em 1. Ok. Sempre, né? É um operador aqui numa porta OR. Dele, com o seu inverso, sempre retorna 1. Ok? O que quer dizer isso aqui? Se aqui for 1, isso aqui é 0. 1 mais 0, 1. Se aqui for 0, aqui é 1. 0 mais 1, 1. Ok? Ok. Esses foram os teoremas booleanos mais simples ali, tá? Os teoremas apresentados anteriormente estão relacionados com apenas uma variável, mas podem realmente representar expressões que contêm mais de uma variável. Olha só. Todos esses teoremas que a gente viu, esses 8 teoremas, são apenas uma variável, né? Porque você tem uma variável e a outra porta é o valor. Mas ele pode representar expressões que contêm mais de uma variável. Por exemplo, se temos a expressão A AND, não B, que multiplica um A AND, não B, e isso aqui é tudo barra, né? Uma barrinha em cima. Poderíamos aplicar o teorema 4. Qual que é o teorema 4? Vamos voltar ali. Teorema 4. Porque aqui, ó, é a porta, uma porta AND, com o seu inverso, sempre retorna 0. Tá? É uma porta AND. Um valor de entrada. Com o seu inverso, sempre vai retornar 0. Vamos voltar ali. Ok. Então, ó só. Eu tenho aqui um valor de entrada, que tá dentro de um AND com o seu inverso. Você vê por essa barrinha aqui em cima, né? Então, isso aqui vai ser 0. O resultado desse circuito aqui sempre vai ser 0. É, x, podemos fazer aqui, ó. É, x igual a AB, né? Assim, podemos dizer que esse circuito todo vai ser igual a 0. A mesma ideia pode ser utilizada para o uso de qualquer um desses teoremas. Então, é basicamente o seguinte, ó. Se você fizer x igual a esse AB aqui, então o que você vai ter? Você vai ter, vou colocar aqui do lado, posso até colocar aqui como uma equação. Vamos colocar aqui uma equação aqui. Equação, certo? Se você faz x igual a AB, então a sua expressão vai ser x que multiplica, vou colocar aqui um sinalzinho de multiplicação, agora sim, tá? Uma ênfase ali, que multiplica x barra. Ok? Então, isso aqui é um pontinho final, tá? Não confundir não, tá? Aqui é só para destacar. Vou até colocar ele aqui de outra cor. Isso, beleza. Então, se eu faço x igual a AB barra, então essa outra parte aqui seria como se fosse um x barra. E isso, pelo teorema 4, eu sei que vai sempre retornar 0. E a mesma ideia pode ser aplicada para qualquer um dos demais teoremas, tá bom? Bom, esses aí foram os teoremas com uma variável. Vamos ver aqui teoremas com mais de uma variável. O teorema 9. O teorema 9 basicamente diz o seguinte, são as leis comutativas, né? Ele diz o seguinte, que x mais y é igual a y mais x. E x vezes y é igual a y vezes x. No caso, basicamente, quer dizer o seguinte, que a ordem dos fatores não altera o produto, ou a ordem da soma também não altera a soma aí, tá? Não vai alterar porque não tem valores negativos aqui no caso da soma, tá? Os teoremas 9 e 10 são chamadas leis comutativas, as quais mostram que a ordem que as variáveis aparecem nas operações não importa e o resultado será o mesmo. Ou seja, tanto faz se você entra com x primeiro, ou se você entra com y, tanto faz. Pegando aqui o circuito, vamos desmarcar aqui. Esse aqui é aquele circuito que a gente fez no exercício anterior, ó. Vou jogar a porta C aqui pra cima, ó. Vou jogar ela aqui pra cima, ó, caramba, vamos lá. Não quer vir ali pra cima, tá? Vamos pegar ali, vamos apagar. Tem mais um aqui, beleza. Não quer apagar. Apaguei, apaguei a porta aqui, não dá pra apagar. Tem problema. Deu. Tem problema, pessoal. Vou colocar outra porta grande aqui, E a gente faz ali o circuito, tá? Então, vou puxar aqui. Essa perninha aqui, eu posso recolher ela. Beleza. Tá. Vou apagar essa linha toda aqui também, esse fio todo. Então, olha só. A porta C, que tava lá embaixo, agora eu vou colocar aqui em cima. A porta B, eu vou colocar aqui no meio. Apagar aqui também, apagar aqui também, apagar aqui também. Vamos lá. Vai vir aqui pro meio. E essa porta vem pra cá. Tá? Então, não altera. Então, assim, não importa a ordem onde você vai colocar as portas. Tá? Não altera o resultado final. Nesse caso, podemos recorrer à famosa expressão, a ordem dos fatores, não altera o produto. E nesse caso, nem mesmo a soma, tá? Outros teoremas booleanos aqui, mas vamos lá. Temos aqui o teorema 11. É que também é uma lei distributiva, né? São associativas, né? Teoremas 11 e 12. O que ele tá dizendo aqui? Que x mais y mais z é a mesma coisa que você colocar aqui x mais y mais z. Ou x mais y mais z. E x and y and z é a mesma coisa que x and y and z. Que é a mesma coisa que x and y and z. São leis associativas que dizem que podemos agrupar as variáveis de expressões and or como desejamos. Se é tudo basicamente o seguinte. Se é tudo expressão or, ou se é tudo expressão and, eu não preciso utilizar os parênteses. Tá bom? A 13a e 13b é a lei distributiva. Isso aqui é aquela regrinha básica da matemática, né? Então, é um x. Agora, eu tenho um and e tenho um or, tá? Então, é a mesma coisa que você fizer um x and y mais, ou or, né? x and z. Mesma coisa. Você tá distribuindo aqui. Acho que a expressão pode ser expandida multiplicando termo a termo, assim como na álgebra convencional. Esses teoremas também indicam que podemos faturar, colocar em evidência termos comuns. Exatamente. Se eu tenho um x e um y, um x and y com or x and z, eu posso fazer o contrário, né? Posso colocar o x em evidência e colocar essas duas expressões aqui. A 13b aqui é um pouquinho mais complicada, né? Porque ela tem mais fatores, né? Mas, vamos lá. É wy, wz. Então, tá aqui o wy, wz. Na verdade, ele tá fazendo na ordem assim, né? wy, xy. Aí, wz, xz. Então, são quatro fatores ali. O que eu tenho em comum entre eles aqui? Aqui eu tenho o y, aqui eu tenho o z. Posso colocá-los em evidência também, tá? Seria a mesma coisa que eu colocar aqui, ó. z que multiplica w mais x. E aqui, y que multiplica também w mais x. Tá bom? Certo? Então, é uma expressão aqui distributiva. Tem mais dois teoremas, né? Os teoremas de 9 a 13 são fáceis de lembrar e usar, porque são idênticos ao da álgebra convencional. Já os teoremas 14 e 15 não possuem equivalente na álgebra convencional. E só podem ser demonstrados testando todas as possibilidades para x e para y. Basicamente, eu tô dizendo aqui o seguinte. Que é um or de x no teorema 14. Um or de x com x and y vai ser sempre x, tá? Independente do valor de y. Vamos ver se aqui já tá fazendo o exercício. Não. Não tem a demonstração dele aqui nos slides. Não tem problema. Você pode montar uma tabela verdade e faz essa demonstração. O teorema 15a me diz o seguinte. Que uma expressão or de um x com x barra and y vai ser sempre essa soma. E o 15b, por outro lado, um x barra and y vai ser sempre x barra mais y. Isso aqui, esses teoremas aqui, por que eles são importantes? Se eu sei todos esses teoremas aqui, quando eu tiver uma expressão mais complexa, eu posso simplificar ela. E fica bem mais fácil de trabalhar com essa... demonstrar, trabalhar toda essa expressão. Tem aqui um exercício resolvido, que tá pedindo aqui pra simplificar a expressão. Aqui é tudo uma porta ande, aqui tem um or e aqui tudo ande também, né? Um a, b, barra, d, com um or aqui, a, b, barra, d, barra. Colocando-se em evidências variáveis comuns a, b, então, ó só, isso aqui é comum, né? Um a, b, barra, é comum pros dois. E utilizando esse teorema 13, temos o seguinte, ó. Tá em evidência e tem o d. Tá? É o teorema 13, né? Isso aqui, ó. Colocamos ele em evidência, tá bom? E utilizando o teorema 8, o termo entre parênteses equivalente a 1, né? Que é o teorema 8, vamos lá. Vou voltar pra ele aqui, ó. Teorema 8 é esse aqui. É um valor com ele próprio inverso, né? Com o seu inverso. O termo entre parênteses equivalente a 1, temos o seguinte, né? Que y é igual a, b, barra, ou seja, é igual a, a, b, barra. Ou seja, utilizando os teoremas, o que a gente consegue fazer aqui, ó. Tá vendo? Porque isso aqui, ó. D mais d, barra, né? Esse aqui é pelo teorema, isso aqui que a gente simplificou pelo teorema 8, tá? D mais d, barra. Vamos voltar ali pro teorema 8, né? Aqui, ó. D mais d, barra é igual a 1, tá? Então, eu não preciso mais desse d mais d, barra. Porque eu sei que ele é 1, tá? E sei pelo teorema 2 que, não importa, se eu tiver uma porta aqui, vai ser 1. O resultado vai ser dado por essa segunda porta, a, b, barra. Ou seja, utilizando os teoremas, eu simplifiquei esse circuito todo aqui. Isso tudo aqui é isso aqui, tá? Então, todo esse circuito vai dar o mesmo resultado que isso aqui. Você até pode montar aí no logicinho, fazer a tabela verdade, que vai dar a mesma coisa. Tá bom? Então, fica aí pra vocês aí, olhar mais esse outro exercício resolvido. E esse outro aqui também. E a gente tá encerrando aqui a segunda parte dessa videoaula. Temos aqui algumas questões de revisão, né? Na próxima, vamos dedicar um tempinho maior ali pra esses teoremas mais importantes aqui, né? Que são os teoremas de Morgan. Ok? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, coloque aí nos comentários. Na medida do possível, eu tento atender a todos. Até mais.